Nessa semana, estamos acompanhando a experiência de 10 dias pelo Caminho da Fé, vivenciada pelos membros da equipe de jornalismo da NTV. Depois da partida de Andradas, chegamos a Ouro Fino. O trajeto segue com muitas surpresas. O dia 2 já vem com outro clima, sem lama da chuva e com pouca poeira. O objetivo é sair de Andradas e andar cerca de 36 quilômetros. O ponto de partida desta vez é a Igreja Matriz de São Sebastião. O início foi quando ainda estava escuro. Pela manhã, o rendimento acaba sendo melhor, com passos mais ágeis e menos tempo de caminhada. Aos pouquinhos, o sol vai nascendo, iluminando o caminho e se torna possível guardar a lanterna. Os pensamentos positivos começam a surgir, justamente com os pedidos do coração e o agradecimento pela oportunidade. Só a gente e Deus sabe o que a gente carrega no coração. Eu pedi para vocês trazerem essa pedrinha até aqui, porque o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando, seja de bom, seja de ruim, o que tiver que agradecer ou quiser pedir, vocês trazerem um simples simbolismo dessa pedra e deixar aqui nos pés dela. O impossível de cada um, ela resolve. O problema de cada um, ela resolve. As alegrias nossas é ela que traz, as tristezas da gente é ela que leva. Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Só que quando a gente tem um ao outro, a gente acaba sendo mais forte. Aqui o território ainda é conhecido por nós. E quando chegamos na Serra dos Lima, a pausa para o cafezinho vale a pena. A gente resolveu montar a pousada para estar fazendo isso, recebendo, não em casa, aqui na pousada Vodita, e continuar como se fosse na casa da gente. É isso que a gente quer que as pessoas sentem aqui. É casa de vó, né? Fogão a lenha, um cafezinho na mesa. Então era isso que o intuito da pousada é esse. E divulgar o que a gente tem no bairro, que são bons cafés, são cafés premiados. Produtores aqui sempre estão ganhando prêmio. Inclusive, do ano passado, o melhor, o segundo melhor do estado de Minas foi daqui. E tem pessoas falando que vão fazer doce, fazer queijo, querem melhorar esse caminho que já está tão divulgado, né? Os peregrinos têm de todo o perfil possível. Tem pessoas que vão para o esporte, tem idosos, tem jovens, e cada um com uma perspectiva. Só que quando você pergunta para eles, o que vocês estão achando do caminho? Nossa, que energia boa! Como que um caminho que as pessoas agradecem, oram, pagam promessas, vai ter uma energia ruim? Que para a gente é a religião, né? A gente que tem fé é a religião. Então, querendo ou não, todo mundo está aqui por religião, né? Pelo trajeto, vamos encontrando nomes que já ficaram conhecidos. Pelo trajeto, vamos lá. Pelo trajeto, vamos lá. A gente vai conhecer a história do casal Marcos Antônio e Josilene. A Capela dos Arcângeles foi construída com a ajuda de muitas mãos. Então, é um sonho que eu tinha, né? Que era de construir uma igrejinha. Mas não era nada definido, né? Aí um dia eu estava tornando minha casa por dentro. E aí eu agradeci a Nossa Senhora de Aparecida, né? Por eu estar conseguindo essa conquista, né? E aí eu falei, a partir de agora eu vou começar a juntar um dinheirinho pra eu poder construir uma igrejinha. Aí, de certo, Nossa Senhora falou assim, vamos mandar uma ajuda. Aí toda vez chegava a pelegrina e pedia água. A água não tinha um ponto de apoio. E aí nesse dia foi diferente. Chegou duas pelegrinas e pediu café. Mas na realidade eles estavam em quatro. Mas eu não estava aqui. Era minha irmã que estava. E aí ela pegou e deu café pra elas. Aí elas pegaram e trocaram o telefone. E elas fizeram o caminho da fé em 15 dias. Depois elas pegaram e retornaram pra minha irmã. E falaram pra ela. Falaram assim, senão eu deixaria construir uma capela aqui. E assim começou a capela dos arcângeles. E a durante o trajeto, tudo, né? Aí começaram o descerço da capela. Apareceu um padre. O padre Elcio do Rio de Janeiro. Aí deu bênção na construção. A hora que o padre saiu. Chegou um caminhão de concreto. E falou, não tem não, eu já roubo concreto. Pode roubar no descerço da capela? Aí ele falou, pode, pode sim. Aí o pedreiro falou, é um milagre do padre. Quando chegou na laje. A pedreiro falou, me segura, Jôs, que o dinheiro acabou. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Só que eu tinha dado cartão pra o pedreiro pegar tudo no nome daquele material. E ele foi e pegou. E aí eu falei, agora eu entrei em dívida. Só que Deus é tão maravilhoso que aí eu contando a história pro Luiz Henrique, que é o guia do caminho e tudo. Ele fez o caminho da fé, 15 dias. E aí depois ele me mandou pra mim que o telhado da capela e os madeiramentos, ele que ia pagar. Ah, pra nós é uma gratidão. Ele fica muito feliz, assim. E eles contam pra vocês da fé deles? Conta. É muito lindo, né? É, né? Fica muito feliz de receber isso. E o que o peregrino encontra aqui de gostoso? Ah, muito, assim, é carinho, né? Que agrada, isso aí tudo feliz, né? Nossa, eu recebi muitas bênçãos. Os bancos, os arcanjos, vem de Peraçumunga, da Patrícia. O quadro da Denise, de Sete Alagoas. A Sônia é de Sete Alagoas. Tem o Antônio e tem o Nelson também, que é de São Paulo. Então, tem uma participação de todos aqui na Capela dos Arcanjos. E o sino, vem de Sete Alagoas também. Ele foi até Aparecida e retornou no caminho da fé pra ser colocado na Capela dos Arcanjos, na Serra dos Negros. A coragem de viver algo novo vai te levar a lugares que nunca imaginou. Com a definição perfeita da peregrina de Andradas, seguimos viagem. Em cada curva da estrada, em cada subida, em cada descida, os pensamentos se voltam para Deus. Nossa terra vai ficando para trás. E territórios desconhecidos estão logo à frente, para nos dar a coragem de seguir em frente. Entre estradas de terra e um extenso trecho de asfalto, a chegada é em Crisólia, um dos principais distritos de ouro fino. A terra do menino da porteira, do clássico Ted Vieira. E claro que o agradecimento vem com a participação na missa. O celebrante é uma pessoa bem conhecida e querida dos moradores do sul de Minas. Nós estamos aqui há quase um ano e meio no santuário de São Francisco de Paulo e Nossa Senhora de Fátima. E esse santuário tem sido também um lugar de acolhida dos peregrinos do Caminho da Fé. Muitos peregrinos entram aqui e entram no espírito de oração, justamente porque já fizeram uma boa caminhada, saindo lá de Águas da Prata. E muitos encontram aqui um descanso, uma força para continuar o caminho. E durante a semana, nos diversos horários, nós, quando temos oportunidade, nós damos a bênção, acolhemos os peregrinos que aqui também carimbam o seu passaporte e rezam. Muitos ficam encantados aqui com a Capela do Santíssimo, com a beleza do santuário. Então Nossa Senhora é a Mãe de Deus, é a Mãe de Jesus. Ela caminha com a Igreja, caminha conosco. Todos nós, quando invocamos a intercessão de Nossa Senhora, é como um filho que precisa da Mãe. Então o caminhante, o caminheiro, o peregrino, ao recorrer à intercessão de Nossa Senhora, como que sente aí a força, o carinho, a bênção da Mãe, protegendo, incentivando e animando a continuar a caminhada, não só a caminhada do caminho, a caminhada física, mas a caminhada da vida, a caminhada da fé. Mãe de Deus